Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com mais uma série dos jogos ridículos E o jogo de hoje é o jogo que se chama Whack Your Teacher Que é... bom, Whack é tipo você dar uma porrada, uma paulada, coisa do gênero Só que esse jogo é um pouco mais violento que o normal, certo? Quem nunca teve ódio do seu professor que teve vontade de matar ele quando estiver enchendo o saco, aloprando nos trabalhos, não sei o que Mas você não mata ninguém, não tem que ter agressão na sua vida, você não tem agressão, seja calmo, seja pacífico Então, para as pessoas que tem problema de controlar raiva, existe esse tipo de jogo Para você descontar a sua raiva, que é tipo Mortal Kombat, você arranca a cabeça dos caras lá para não arrancar a cabeça de ninguém na vida real Então, esse aqui, Whack Your Teacher, vamos ver como é que é, diversas maneiras diferentes de você matar o seu professor Vou botar aqui, vou dar o play, play, ó, sala de aula, o professor está dando o esporro no moleque Então, a gente tem que dar um jeito nesse professor para ele parar e dar o esporro no moleque Então, como é que é isso? Nós temos diversos itens que a gente pode usar para matar ele Ah, são 10 maneiras diferentes de matar o professor Ele está enchendo o saco, está falando para caralho, está vendo aqui, né? Então, vamos lá, começar com o básico, a tesoura Que merda, hein? Nossa senhora! É, vamos combinar que quem fez esse jogo é um pouco psicopata só Não é de leve, vamos lá Ó, uma caneta, eu vou matar o cara com a caneta? Que isso, moleque? Para com isso, garoto! Ai, que loucura, hein? Na moral, alguém prende esse moleque Ih, pega o mochila e vai embora na boa Maluco, quem fez esse jogo? Quem foi o maluco que criou esse jogo? Vocês me explicam a coisa... Meu Deus Cadeira? Posso usar... O que é isso aqui? Lixeira? O que é isso aqui? Ah, bolso... Presente? Vou dar um presente, professor Caralho, o que que tem aí dentro? O que é isso? Mosqueira? Nossa senhora! Caraca, e a arte do jogo é irada Então, tipo... Nossa, matou... Queimou a cara do professor Filha da puta! Pô, explodiu por quê? Tem... Isso aqui são... O que que é isso aqui? Vamos ver Nossa! Tá vivo ainda As moscas vão matar ele? Como é que é isso? Caraca, o arte tá... Nossa! Aí ele pega a bolsa e vai embora Como se nada tivesse acontecido Não, fiz quatro pontos Vamos lá Dá pra eu matar ele com um livro? Vamos lá Vamos lá Não sai da escola, crianças Tá Na mão dele Nas costas Caralho! Que isso, moleque? Para com isso, menino Que coisa horrível Crianças, isso é sério Não é pra fazer essas brincadeiras Isso não é brincadeira Caraca, para, garoto! Porra, para de bater no caba Matou já, pô Calma Bom, já viu que tem um estaco de beisebol aqui? Vamos logo testar o estaco de beisebol Ele vai usar um inseticida, é isso? Ah, ele vai enfiar na boca dele Hum... Deu um botadão na cara Para ficar esperto Vamos lá, então Cadeira Nossa! Moleque, aí, na moral Esses tipos de jogos são perturbadores, cara Tá Próximo Hum... Tesouro já foi Grampeador Vou usar o grampeador Para matar ele Nossa, na cara Nossa! Nossa! Caraca Que merda Eu vou te falar que aquele Wack Your Neighbor Que foi o que eu joguei Era menos perturbador do que isso Tá, tem a garrafa de café Pô, o moleque tropeçou Tá maluco, moleque Ah, foi trap Foi trap Foi trap Moleque, aí, na moral Menino Psicopata Mãe do céu Misericórdia Ainda jogou o café quente do cara, maluco E pega o mochila e vai embora Bom, falta um só Ah, mas tem mais armas que só pode fazer no outro site lá que não é esse Então, dislike Será que não vai ter mais nada aqui? Não, livro eu já usei Ah, tá vendo? Tem umas que... Pô, mas não tem pelo menos 10 aqui? Deve ter mais alguma que dá sim para fazer aqui Porra, eu não tô achando Opa, tomada Caraca, vai enforcar o coroa, mané Acho que eu vou jogar Mortal Kombat Que é menos perturbador do que ver isso aqui Sinceramente É Não, 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 não